Eu sempre quando falo para crianças, adolescentes, jovens e adultos o idoso está dentro de nós, o idoso somos nós todos nós somos se eu construir um relacionamento de respeito quando eu tiver idoso, eu vou ser respeitado se eu construir um relacionamento que eu acho que eu nunca vou envelhecer quando eu tiver idoso, essas pessoas também não vão me respeitar agora, falou-se tanto em política pública política pública se aprende também na família eu lembro lá em Maceió, quando a nossa filha era bem pequenininha que ela colocava um papel no chão eu dizia, filha, vem cá, pega o papel, coloque ali no lixo essas coisas de relacionamento, de política pública a gente aprende na família e pratica na família quando a gente pratica a família e a gente vê em determinados lugares uma discriminação uma injustiça em relação ao idoso a gente chega e diz, olha, isso pode ser denunciado por ministério público então é nessas horas, são nessas horas que a gente não pode calar a gente não pode, alguém falou, o silêncio é cumplicidade então as políticas públicas no Brasil, lógico que o Brasil em relação à constituição e política pública não tem país melhor no mundo só que nós não acreditamos nas políticas públicas se nós acreditássemos que foi uma luta de décadas, de séculos para se chegar onde chegou nós brigaríamos mais para as políticas públicas serem cumpridas no Brasil direito do consumidor direito do cidadão que a gente mais precisa resgatar na relação não só da violência em relação ao idoso mas dignidade em relação ao idoso é respeito, carinho, valorização com tudo que é ser humano e com tudo que é público aquilo que é público quando eu vou em algum lugar público para dar palestra, etc, e tal e termina tudo eu percebo que as pessoas saem e deixam-nos acessar eu apago, sabe por quê? é do meu bolso que está saindo imposto para aquilo em outras palavras as políticas públicas vão funcionar à medida que eu resgato a minha cidadania eu resgato toda a minha cidadania eu resgato um pouco também educação doméstica que eu recebi da minha família os meus valores, os meus princípios e se eu tenho isso em evidência é claro que eu tenho também espiritualidade porque a espiritualidade hoje e sempre é algo que pode determinar se eu tenho um bom relacionamento com as pessoas ou se eu tenho um mau relacionamento porque é na fé que eu adquiro força para vencer uma série de questões está chegando, eu acho que o vídeo são três minutos e eu queria dizer o seguinte é um privilégio um fórum como esse eu vou dar até uma sugestão já que o professor Wilson Pinto também está patrocinando seria interessante seria interessante cadê é? não, vídeo 2 não, vídeo 1 é?